Um programa lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai investir 10 milhões de reais em projetos para evitar que adolescentes abandonem a escola. A aposta na educação é para reduzir as mortes de crianças e jovens no Brasil. O Atlas da Violência mostra que entre 1991 e 2018, quase 233 mil jovens e crianças foram assassinados no Brasil. No Brasil, todos os dias, 32 crianças e adolescentes moram assassinadas. O homicídio é a principal causa da mortalidade de jovens entre 15 e 29 anos. Não é normal a morte de criança e adolescente, a interrupção do ciclo natural da vida. Isso não é normal. E nós não vamos nos prostrar aos números. Ah, isso é normal, isso é comum no Brasil. Não é comum. Isso não é cultura brasileira. Isso não pode ser relativizado, justificado, explicado ou concebido. E para mudar esses números, o governo lançou um novo projeto que vai focar na redução de assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil. Ao todo, serão investidos 10 milhões de reais na proteção desse público. Acabou de ser publicado o edital que vai selecionar seis entidades parceiras para atuarem na implantação do Programa de Redução da Letalidade Infanto-Juvenil em Território Nacional, através do desenvolvimento de metodologia para a redução da evasão escolar. Então, vamos lá.